Pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Oscar Castro Neves e do Luversi Fiorini. Onde está você? Luversi Fiorini nasceu em Petrópolis em 1935 e faleceu em 1994. E o Oscar Castro Neves nasceu no Rio em 1940 e faleceu em 2013 em Los Angeles. O Oscar Castro Neves, cantor, compositor, instrumentista, arranjador, produtor musical. Na década de 60, considerado um dos responsáveis pela bossa nova, junto com Tom Jobim e João Gilberto. Em 1962, ele participou de um show no Carnegie Hall com o Sérgio Mendes. E desde então, ele passa a trabalhar com vários artistas, dentre eles. Michael Jackson, Barbra Streisand, Steve Wander, Eliana Elias, Ayrton Moreira, Diane Schur, entre outros. Na década de 80, ele manteve um programa no Hollywood Bowl por sete anos, divulgando a música popular brasileira e a bossa nova. Essa música Onde Está Você foi gravada pela cantora Alaide Costa em 1963. Dona de uma belíssima voz, participante também do movimento da bossa nova, Alaide Costa é considerada a pioneira na emancipação da mulher negra como cantora popular no Brasil. Vamos? Onde está você, se o sol morrendo te escondeu? Onde eu ouvir você, se a sua voz a chuva apagou? Onde buscar, se o coração bater de amor pra ver você? Hoje a noite não tem lua e eu não sei onde te encontrar Pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar Passa a noite tão devagar Madrugada é silêncio e paz E o amanhã que já vai chegar Onde te despertar Vem de praça de onde estás Já é tempo do sol raiar Meu amor que é tanto Não pode mais esperar Eu sou Cissa Censone e é uma alegria cantar aqui com vocês Quando for sair de casa Se proteja, ok? E aí E aí